Muito bom e bem-vindos a mais um vídeo de La Recuerda de Bonsai Online. Eu sou o Davi Cortizas e vocês estão no meu canal. Não gente, eu não sou o Davi Cortizas. Meu nome é McDonald Fernandes e você está no canal ABC do Bonsai. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um agradecimento ao Davi Cortizas que tem um grande canal aqui no YouTube. Quem quiser dar uma olhada no trabalho dele, o cara é fera, o cara é muito bom. O cara está há anos e anos e anos de diferença da gente, porque estudou na escola japonesa de Bonsai e o cara manja demais, gente. Para vocês terem uma ideia, eu estou aprendendo a engatinhar e o cara já está correndo maratona. O cara manja muito. E eu andei pesquisando o canal dele, algumas técnicas de aporki, algumas técnicas de enxerto. Gente, o cara tem muito material bacana. E aí eu deixei uns comentários lá nos vídeos dele, parabenizando. E ele fez um vídeo. Acredita que ele fez um vídeo para o ABC do Bonsai? Dá uma olhada aí. Se você quiser assistir o vídeo, é só clicar nesse link que vai ser direcionado ao vídeo que ele fez. Cara, muito bacana. Eu quase explodi de alegria nesse dia. Porque o Davi, para mim, ele é um ídolo, sabe? Eu sou humilde em falar. O cara é bom demais. Então, eu tomo os vídeos dele, às vezes, como referência. Algumas coisas eu vejo, eu faço o que comigo dá certo. Então, eu explico para vocês, mostro. E o canal é gente boa demais. E ele me propôs um desafio. Que era eu mandar uma camiseta do ABC do Bonsai para ele. E ele me mandar uma camiseta do Davi Cortizas para a gente fazer um vídeo. Por isso que eu não estou com a camiseta do ABC do Bonsai. Porque ele gosta de usar regato para mostrar os bração, né? E ele é carecão também, então... E ele deixa cavaiar aqui. Então, é uma forma de saludar meu amigo. E, bueno, Davi Cortizas. Não te vou mandar uma remera, amigo. Te vou mandar uma remera e uma gorra do ABC do Bonsai. Para que vos hagas um vídeo. E eu vou fazer também um vídeo aqui com muito carinho para vós. E um grande saludo por seu trabalho. Que para mim é incrível. E como eu digo, não estamos aqui para competir. Vou falar em português porque senão vocês vão entender nada. Gente, ele disse no vídeo que nós não estamos aqui para competir. E, realmente, esse é o intuito do nosso canal. Pelo menos do meu é assim. Eu estou aqui para dar informação para vocês, sabe? Fornecer. É a minha forma de ajudar o ser humano ao meu próximo. Para dar informação para vocês. Porque eu sei que é complicado achar. E tem gente que cobra curso, cobra muito caro. Então, eu sei que muita gente não tem condições de pagar. E esse é o intuito do meu canal. Ajudar as pessoas. E a chuva está vindo forte. Já está. Já está. Ele fala isso toda hora. Engraçado. Já está. Já está. Eu amo um pouquinho do catejano, pelo menos. E, Davi. Muitas graças. Muitas graças por seu vídeo. Muitas graças por seu carinho. E um grande saludo ao brasileiro e ao baravosso. Galera. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Adiciona favoritos. E se inscreve no nosso canal que tem muito mais vídeo no futuro. Um abração. E até o próximo vídeo. Deixa eu só arrancar essa sujeirinha aqui embaixo. Olha. Olha na câmera. Essa sujeirinha aqui, ó. Essa sujeirinha aqui não dói, ó. Não. Estou fora. Não vai depilar nada, não. Dói. Não dói. Depilar dói. É rapidinho. Posso que o negócio desse? Minha irmã quer depilar minha sobrancelha. Só que não. Olha na câmera. Não, não, não. Isso dói. Estou fora. E um grande saludo. Um grande saludo. Um grande saludo. E um grande saludo por seu trabalho. Errei de novo. Olha lá. Porra, isso ficou da hora, mano. Coitinho. Porra. Mar Guilgris. imal. Local falam milhares daunte.